Boa noite, iniciamos a semana com mais um programa do especial informação a verdade.com onde lhe trazemos as principais notícias da região do Tamagui Sousa e também da pandemia da Covid-19. Antes dos dados, estivemos à conversa com a Presidente da Câmara Municipal de Marques de Canaveses, Cristina Vieira, que falou do regulamento das isenções das taxas de ligação à rede de água e saneamento, aprovado na sexta-feira. No especial informação de hoje, viemos perceber o regulamento sobre as isenções de taxas de ligações à rede de água e saneamento em Marques de Canaveses com a Presidente da Câmara Municipal, Cristina Vieira, que foi este regulamento aprovado na passada sexta-feira na sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Marques de Canaveses, com 24 votos a favor e 12 abstenções. Começava por perguntar, Sra. Presidente, que regulamento é este? Tanto já se falou sobre este regulamento. Explicar de forma sucinta e fácil de entender que regulamento é este e para quem é. Muito bem. Antes de mais agradecer a oportunidade que me dão para poder explicar aos marcoenses que regulamento é este e a quem é que se destina. Antes de falarmos sobre o regulamento em si, eu queria dar nota aos marcoenses de que este regulamento foi um caminho que fizemos para chegar até cá, desde que em 2017 o povo marcoense legitimou a minha candidatura e legitimou, por assim dizer, este Executivo para liderar os destinos da Câmara Municipal. Desde essa altura que temos em cima da mesa este dossiê que é o mais importante para o Executivo do Partido Socialista na Câmara Municipal. E também desde essa altura até agora, porque houveram alguns constrangimentos, tivemos, como sabem, também a impugnação do Sr. Vereador do PSD quando decidimos contratar uma nova equipa de advogados para nos defender neste litígio. Tivemos, no final do ano de 2019, também a venda da empresa Águas do Marco, um novo fundo económico, que também nos trouxe aqui alguns constrangimentos. Estávamos já a ultimar um acordo com a empresa Águas do Marco, quando nos deram conta que agora tinham outro corpo de acionistas, um novo patrão, por assim dizer, e por isso tivemos que retomar e só há pouco tempo atrás, depois destes três meses ou quatro de pandemia, conseguimos reunir com este corpo de acionistas e por isso tivemos, além dos seis meses em que nos foi impossibilitado contratar a equipa de advogados, mais este contratempo no final do ano. Há aqui um conjunto de obstáculos que são referência e que é importante dizer aos marcoenses, porque desde cá chegamos que estamos a trabalhar neste dossiê. Mas chegados aqui, e também não foi ou não foram estes obstáculos que nos demoveram em conseguir, de facto, trazer para cima da mesa um regulamento para isentar os marcoenses, esse sim que era o nosso compromisso eleitoral em 2017 e, de facto, trouxemos para cima da mesa um regulamento que permite isentar os marcoenses nas taxas de ligação e de ramal. O que é este regulamento, respondendo objetivamente a esta pergunta? Este regulamento é universal, ou seja, é para todos os marcoenses. É também gratuito, ou seja, os marcoenses não vão pagar a fatura às águas do marco. Será a Câmara Municipal a substituir-se a estes munícipes e a pagar esta conta à empresa Águas do Marco? E desta forma, vamos conseguir de imediato resolver o problema a cerca de 2.900 famílias ou 2.900 casas que estão em condições de se ligar de imediato em termos de água e 2.580 em saneamento. Este foi o estudo, por assim dizer, de impacto económico que nós fizemos da Câmara Municipal. Este impacto para estas casas que estão hoje em condições de se ligarem são quase de 1 milhão e 400 mil euros e é isso o dinheiro que nós temos que habimentar, porque temos que ter dinheiro no orçamento para pagar estas ligações dos marcoenses que assim o pretenderam, logicamente que estes são os que estão em condições de se ligar de imediato. Este regulamento foi aprovado, como aqui foi dito e muito bem, na última Assembleia Municipal, vai sair em Diário da República e a partir dessa data os marcoenses que tiverem os tubos à porta de casa, que são estes que referi, vêm fazer um requerimento e a Câmara Municipal pagará a conta e eles estarão em condições de assinar um contrato com a empresa Águas do Marco a custo zero. Este foi o compromisso que tivemos e foi aqui que chegamos. Dizer também que, logicamente, que já fizemos investimento até aqui, ou seja, durante estes dois anos e meio este executivo não esteve parado, nós conseguimos, por exemplo, libertar 1.250 fossas no Conselho, a obra que nós fizemos em termos de ligações ao saneamento conseguiu com que 1.250 fossas no Conselho deixassem de existir, isto é importante não só para as famílias que puderam ter a oportunidade de ter uma ligação de saneamento, mas é sobretudo importante uma questão ambiental, porque no marco de canaveses o problema da água e do saneamento é sobretudo um problema ambiental e de saúde pública e por isso este executivo ao longo destes dois anos e meio não esteve parado, esteve a fazer investimentos. Logicamente que não conseguimos fazer aquele investimento que gostaríamos, efetivamente, porque há aqui um assunto que eu também gostaria de esclarecer, é que a Câmara Municipal estando em litígio com as águas do marco não pode beneficiar de fundos comunitários. Este litígio com as águas do marco é preciso explicar aos marcoenses, e já tive a oportunidade de o explicar, resulta de uma modificação unilateral ao contrato, e unilateral quer dizer exatamente isso, foi feito apenas com uma das partes, ou seja, a Câmara Municipal decidiu alterar o contrato sem o acordo da empresa Águas do Marco. Essa decisão da Câmara do Marco está já em tribunal, ou está em tribunal desde 2009, e isto vai custar ao município, porque é o que está na sentença do Tribunal Arbitral, cerca de 24 milhões de euros, que é quanto a Câmara Municipal vai ter que dar à empresa Águas do Marco, depois desta modificação unilateral do contrato. E por isso, dizer que o que nós pretendemos é resolver quanto antes esta questão com a empresa Águas do Marco. Queremos resolver fora dos tribunais, até porque isso nos vai dar muitas condições, ou melhores condições, para podermos beneficiar de fundos comunitários, que é uma das coisas que hoje não podemos. Logicamente que isso não nos impossibilitou de fazer com o investimento da Câmara Municipal, o investimento que foi feito ao longo destes últimos dois anos e meio, mas também não nos impossibilitou de fazer e planear novo investimento. E não é por acaso que a Câmara Municipal tem neste momento, no nosso plano plurianual de investimentos, cerca de 4 milhões de euros para investir em água e saneamento. Dou a título exemplificativo a 9 hectare da ponte das tábuas. Como sabem, a 9 hectare da ponte das tábuas tem décadas, é um assunto que está por resolver há imenso tempo. Toda a gente percebeu no marco de canaveses que a hectare da ponte das tábuas já não consegue acomodar tudo aquilo que são os afluentes que aí chegam, porque a cidade expandiu, porque quando foi construída não era para este número de habitações e por isso há que resolver este problema. Faltou coragem, o anterior executivo, para o fazer. Mas este executivo está a ultimar este projeto e este projeto custa 2 milhões e meio. Um hectare para a ponte das tábuas custa 2 milhões e meio. Mas dou outro exemplo. Como sabem, toda a cidade é abastecida através de uma adutora que passa na ponte de canaveses e que tinha problemas gravíssimos. Quando cá chegamos, a empresa Águas do Mar colocou-nos este problema. De um dia para o outro, esta adutora poderia rebentar e toda a cidade ficar sem água. De um dia para o outro, diríamos, de um segundo para o outro. Isso também nos fez com que pudéssemos investir, e estamos a fazê-lo, cerca de 1 milhão e 1 milhão de euros, nesta adutora, também em redes de distribuição e uma estação elevatória para esta zona de Sobertândega, mas que tivemos que fazer este investimento com dispensas próprias. É cerca de 1 milhão de euros que poderia ser para fazer outra coisa, mas que não é. É para resolver também questões relacionadas com a água, com o abastecimento de água na cidade e em todo o marco de canaveses. E por isso, o investimento que a Câmara Municipal pretende fazer em termos de cobertura de taxa de saneamento e de água é aquele que a SART defende, é aquele que os marcoenses também pretendem, que são 75% em saneamento e 85% de água. Logicamente que estas taxas estão muito aquém daquilo que é a possibilidade da Câmara em termos de investimento, isto porque as taxas que temos hoje rondam os 40% e por isso há muito trabalho e muito investimento a fazer. Agora, este executivo está há dois anos e meio. De facto, as isenções só tardam por serem tardias, ou seja, eu custo a perceber que os marcoenses hoje vão ficar isentos a partir daqui a alguns dias, vão ficar isentos para pagar estas taxas de ligação de ramal e de água e que não tenham sido isentados no passado. E de facto, houve muita gente que pagou até agora, houve muita gente que pagou e que não podia, porque eu sei que houve muita gente com necessidades, mas que efetivamente foram obrigados, porque a lei determina que se tenham que ligar. É verdade também que a empresa Águas do Marco contratou uma empresa e contratou também e recorreu até às forças de segurança para obrigar algumas das pessoas a ligarem-se, mas estava previsto na lei. De facto, este regulamento devia estar em funcionamento há muito mais tempo atrás, nomeadamente durante os 12 anos em que o executivo de PSD cá esteve e que não foi capaz de isentar os marcoenses. Estamos aqui a falar em termos de ligação e esta isenção que vai ser a partir de agora, mas quem, e nestes que já fizeram essa ligação, que tiveram, como estava a explicar, todos estes parâmetros não vão ter agora o retroativo? Não, este regulamento entra em funcionamento neste momento, foi um regulamento que foi criado com apoio jurídico de contratação de um grupo de advogados. Logicamente que o impacto que este regulamento vai ter no futuro e naquilo que são as finanças da Câmara é um impacto significativo, porque de facto nós vamos sobrepor-nos aos munícipes, ou seja, a empresa vai cobrar, somos nós que pagamos, vamos ter que tirar dinheiro do nosso orçamento para pagar e para nos substituirmos aos munícipes, mas como qualquer um outro regulamento, este regulamento entra em vigor a partir daquela data, não há possibilidade de nós fazermos efeito de retroatividade. E o exemplo que o Sr. Professor Doutor Mota Costa deu, quer na reunião de Câmara, quer na reunião da Assembleia Municipal, foi muito ilustrativo para qualquer um dos deputados de Assembleia Municipal e para qualquer um dos marcoenses. O exemplo que foi dado foi aquele que serviu de base à criação do IMI familiar. Quando o Governo decidiu criar o IMI familiar, enviou uma listagem nominativa a quem eram as famílias que no Conselho do Marco Canaveses podiam usufruir desta redução no IMI. Na altura, o Governo aplicou esta medida com aquele número de famílias, exatamente o que nós fizemos, consideramos as 2.900 de água as 2.590 para saneamento, mas isso não impossibilitou aquelas famílias que a partir daí tiveram de facto as condições, ou seja, mais de 2 filhos, de poderem usufruir desse IMI familiar. E hoje todos beneficiam, não foram só aqueles que vinham na listagem, à data em que o Governo fez ou aplicou esta medida. Da mesma forma de que aqueles que pagavam o IMI antes desta medida ser tomada, não foram pedir ao Governo para os restituir do dinheiro que já tinham pago. Logicamente, isto é perceptível para qualquer um de nós. O Regulamento, depois de entrar em vigor, a partir daquela data, beneficiam a todos os marcoenses daquela medida. Os que estavam para trás, não há efeito de retroatividade. Relativamente aos ramais, ou seja, também é da responsabilidade do município fazer a construção dos ramais? Exatamente. É da responsabilidade do município construir os ramais e desta forma a empresa Águas do Marco não pode cobrar a taxa de ramal. Aquilo que o PSD invocou durante alguns dias, enquanto o Regulamento esteve em discussão e também na própria reunião de Câmara e da Assembleia Municipal, é de que, de facto, não era perceptível de quem é que construiria os ramais. O que era perceptível é que a construção, a taxa de ramal, não estava neste regulamento porque já era prática também não ser cobrada essa taxa de ramal e, por isso, o impacto financeiro que está aqui não contempla as taxas de ramal porque é a Câmara Municipal que as vai construir ao longo destes anos subindores. Falou também em 4 milhões de euros em investimentos nesta área. Que projetos são esses? Onde é que vão ser investidos esses 4 milhões? Antes de mais dizer que nos acompanha também nestas negociações com a empresa Águas do Marco um plano de investimentos. Nós precisamos de saber, que é uma coisa que ainda não nos foi dita nem foi estudada pelo anterior executivo, é onde e quando e como devemos fazer esse investimento. E, por isso, há um plano de investimentos a médio e longo prazo, porque, como eu disse, de facto, as taxas que são exigíveis pelo ERSAR são cerca de 75% a 85%, são as taxas ideais de cobertura de água e assinamento ao longo do Conselho. Sabemos que é um caminho longo e há que tomar opções e há que fazer projetos de investimento. Isso é um estudo que nós estamos a fazer, que vai acompanhar as negociações com a empresa Águas do Marco e que nos vai ditar para onde investir e quando e como. Logicamente que o Executivo Municipal, porque isto também é uma decisão política, sabe para onde é que quer investir em primeira mão para resolver alguns problemas que existem. Há algumas ligações que são muito fáceis de fazer e que podem levar à água a centenas de habitações ou fazer leitos da rede de saneamento que resolvem o problema também de muitos loteamentos e de muitas habitações e, por isso, nós já temos alguns projetos definidos. Logicamente que existem outros projetos, a construção de novas hectares, outras estações elevatórias que sabemos que vão resolver o problema a muita gente e essas nós já as temos em carteira e estamos a trabalhar em projetos. Mas o investimento será feito ao longo de todo o Conselho. Isso é importante dizer que vai ser feito investimento ao longo de todo o Conselho. Logicamente que nós, em dois anos e meio, não conseguimos fazer aquilo que devia estar a ser feito há mais de 20 anos atrás e, por isso, também temos que ter alguma serenidade porque, para investir, é preciso planear, é preciso ter recursos. Neste caso, em concreto, nós queremos ter fundos comunitários, por isso é que temos que resolver, em primeira mão, o litígio com a empresa Águas do Marco, agora que não é, como sabem, não é o mesmo corte de acionistas, mas não deixam de ser a empresa Águas do Marco e, então, depois partirmos para investimentos e para projetos concretizáveis no futuro próximo. Nessa questão do litígio que já falou algumas vezes e que é necessário para poder ter esses apoios comunitários, em que situação está essa negociação, esse litígio em tribunal? Bem, antes de mais dizer que quando nós soubemos a notícia, ou quando nos deram conta da notícia de que a empresa Águas do Marco teria sido vendida a um fundo, nós ficámos muito preocupados, logicamente, porque estivemos aqui quase dois anos a tentar fazer um acordo, fazer contas, reuniões, com muito trabalho, com os advogados, fazendo aqui várias reuniões e várias diligências e, na altura em que estávamos na fase final para assinarmos o acordo, quando nos deram esta notícia, logicamente ficámos muito preocupados porque não sabíamos quem eram os detentores deste fundo, não sabíamos quem eram os novos acionistas e, desde esse momento, desde o final do ano, que a empresa de advogados que está a trabalhar connosco fez vários contactos com o novo corpo de acionistas. Disseram-nos, no início do ano, que ainda estavam a tomar conta porque, quando compraram esta empresa, compraram mais outras duas, pegaram outras três, a Idurbi, mais duas águas de duas câmeras e, por isso, estavam a estudar ainda o modelo económico, a tentar perceber como é que estas empresas estavam e as câmeras municipais. Só foi possível uma reunião há um mês atrás, mas estamos otimistas porque os novos acionistas compreenderam em que estado estavam as negociações com a anterior corpo acionista das águas do Marco e também criaram aqui algumas janelas de abertura para a negociação. Temos agendada uma reunião ainda até ao final deste mês e ficámos de acertar um cronograma de reuniões para conseguirmos fechar quanto mais rápido possível este dossiê. Presidente, para terminar, 24 votos a favor, 12 abstenções. Estas 12 abstenções, para si, são dúvidas de marcoenses? Eu acho que não há dúvidas. E se as houvessem, os nossos advogados que foram contratados para trabalhar neste processo e o professor Dr. Mote Costa, o economista que fez a fundamentação económica deste regulamento, estiveram presentes quer na reunião de Câmara, quer na reunião da Assembleia Municipal. E aí foi possível os senhores variadores e toda a bancada da Assembleia Municipal colocar as questões que entendeu pertinentes e que queriam, e legitimamente, ver esclarecidas. Todas elas foram esclarecidas. De facto, o PSD entrou para esta proposta de regulamento votando contra e depois, entretanto, absteve-se. As dúvidas que tinham na reunião de Câmara, entretanto, foram sonadas, mas depois percebemos que em sede da Assembleia Municipal haviam outras dúvidas. Muitas delas até de semântica. Imaginem que quando votaram contra a proposta de regulamento, diziam que não era um regulamento de isenções, mas era um regulamento de incentivo. O que importa aos marcoenses é que não paguem esta taxa e que alguém vai pagar e, neste caso, é a Câmara Municipal que assume pagar estas taxas. Por isso, a atitude do PSD ao longo deste processo das águas do marco é, de facto, incongruente. De facto, é despropositado até porque, depois de terem esclarecido todas as dúvidas, não faz sentido terem-se abstido porque as dúvidas foram sonadas. E se aquelas foram sonadas, agora dizem que têm outras. Provavelmente, se nós voltássemos a discutir este assunto em reunião de Câmara ou Assembleia, o PSD iria ter eternamente dúvidas. Não deviam porque, se não há, aliás, se há motivo ou se há assunto em que não devem haver dúvidas, é, de facto, as isenções ou são, de facto, as isenções das águas de insaniamento. Isto demonstra, de facto, um total de respeito do PSD pelos marcoenses, por aqueles que hoje não têm capacidade de pagar estas taxas de ligação de ramal e que o PSD continua a dizer que, de facto, o regulamento não é universal, que tem erros e que arranja aqui desculpa atrás de desculpa porque não tem coragem de votar a favor no regulamento das isenções. E fiquei também surpreendida com a oposição de alguns senhores presidentes de junta, que eu achava que podiam ficar felizes e contentes porque a Câmara Municipal se vai substituir aos seus munícipes no pagamento destas taxas de ramal e de água e que, de facto, acabaram por votar, por falta de coragem, acabaram por votar de acordo com aquilo que foram as orientações da bancada do PSD, que, como disse, mostrou aqui um total desrespeito pelos marcoenses, além desta atrapalhada e deste desvario completo que o PSD teve, passando a abstenção, aliás, passando voto contra para a abstenção e sempre com dúvidas. O PSD sempre teve dúvidas e vai continuar a ter porque eles não sabem o que querem para o marco de canaveses e não sabem qual é o melhor caminho para os marcoenses. Os esclarecimentos da Presidente da Câmara Municipal de Marcos de Canaveses, Cristina Veira, sobre as dúvidas do Regulamento aprovado por maioria em sede da Assembleia Municipal. Pela região do Tomegui-Souza, destaque para a entrega dos prémios da primeira edição do Comprar em Lousada a três consumidores do comércio local, como forma de incentivar e dinamizar a economia do Conselho. A iniciativa contou com a presença do Secretário de Estado de Defesa do Consumidor, João Torres. Em dia de feriado municipal, a Autarquia de Paredes homenageou personalidades e instituições do Conselho com a entrega de medalhas de ouro do município. Relativamente aos dados da Covid-19 e no que respeita à região do Tomegui-Souza, registrou-se um aumento de casos, uma vez que os números foram atualizados esta segunda-feira. Os aumentos mais significativos foram registrados nos Conselhos de Felgueiras, onde houve mais 4 casos positivos, 426 no total, e no Conselho de Marques de Canaveses, tendo-se registrado mais 3 casos, 117 no total. Houve ainda um aumento de 2 casos nos Conselhos de Simfães, que tem 130 no total, de Lousada, que tem agora 351, de Passos de Ferreira, que totaliza 375, e de Paredes, que tem agora 363. Em Amarante foi registrado mais um caso positivo, sendo agora 103, bem como em Salurico de Bastos, 22 no total, e Penafiel, que registra um acumulado de 190 casos. Os restantes Conselhos da região do Tomegui-Souza mantêm os dados divulgados anteriormente, isto é, Baião tem 40, Castelo de Paiva 25 e Rezende 64. A nível nacional, Portugal registrou hoje mais 2 mortes associadas à Covid-19, 1691 no total, e mais 135 infectados, sendo que 108 foram registrados na região de Lisboa e Val d'Otejo. Refira-se que também as 2 mortes associadas à Covid-19 foram registradas nesta região. Nas últimas 24 horas, registrou-se um aumento de 15 pessoas internadas, sendo agora 454, sendo que 61 estão em unidades de cuidados intensivos. Por fim, nota para 178 novos casos de doentes recuperados, o que prefaz um total de 33.547. Para continuar a acompanhar toda a atualidade da região do Tomegui-Souza e também da pandemia da Covid-19, já sabe que estamos em averdade.com e também nas nossas redes sociais, quando nós voltamos amanhã, continuação de boa segunda-feira.